Teco Sertanejo, solta o grave, meu DJ DJ Félix Pode mandar mensagem, vou retirar Pode subir no poste, eu não vou voltar Se eu fiz, foi me livrar Ah, querer ser feliz, vou sofrer aqui Nunca tem tudo branco, não tem só você Vou fazer o que? DJ Félix Incomparável Hoje é verdade, todo mundo sabe Pois só vai te dar Se eu gostar de amor, me perdoe O Brasil já sabe Pois só vai te dar CD Eletronejo Especial Os Meninos da Pecuária Desde eu me importava, mas isso passou Faz tempo que acabou e tu não acordou Ninguém me operava, ninguém me operava DJ Félix Pode mandar mensagem, vou retirar Pode subir no poste, eu não vou voltar Se eu fiz, foi me livrar Se eu fiz, foi me livrar Pois só vai te dar Pois só vai te dar Se eu gostar de amor, me perdoe O Brasil já sabe Pois só vai te dar O Brasil já sabe O Brasil já sabe O Brasil já sabe Se eu gostar de amor, me perdoe Se eu gostar de amor, me perdoe Se eu gostar de amor